Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início às vibrações às 22 horas com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, a infelicidade real. O que é a infelicidade? Podemos afirmar com absoluta certeza que conhecemos o seu real significado? Certamente que não. Costumamos assimilar a infelicidade a momentos de tristeza, a ausência de algo, a miséria, a morte, as lágrimas, traição. A tudo isso se atribui a infelicidade na condição humana. Certamente, nisso tudo se traduz a infelicidade para aquele que não conseguiu enxergar além do momento presente. A verdadeira infelicidade está nas consequências das coisas mais do que nas próprias coisas em si. Muitas vezes, aqueles momentos que julgamos como sendo infelizes, nada mais são do que os momentos que antecedem uma grande felicidade, uma grande alegria. Para julgarmos algo, é preciso ver além, buscando enxergar as suas consequências. E geralmente, essas consequências só virão além desta vida, pois os que sofrem com paciência e resignação serão compensados futuramente. Disse Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é nisso que devemos crer, nas palavras e ensinamentos de Jesus, que nos trouxe a esperança de que seremos recompensados, a partir do momento em que tivermos essa confiança absoluta na bondade e na justiça de Deus. Muitas vezes, o que julgamos ser a felicidade, nada mais é do que ilusão, uma falsa imagem que nos leva a caminhos obscuros, permeados pelo orgulho e pela vaidade. Não nos deixemos enganar, busquemos as coisas do alto, busquemos sermos ricos daquelas coisas que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Enchamos nossas vidas e nossos corações de bondade, de amor, de compaixão. Pratiquemos a caridade, sejamos empatas com nossos irmãos. Busquemos sempre seguir o exemplo do Cristo. Agradecidos pelo dia de hoje e com nosso coração repleto de amor, passemos as nossas vibrações. Pelo planeta Terra, pela paz entre os homens, pela união das religiões e filosofias em torno do Mestre. Por todos os hospitais, por cada leito de dor, por aqueles que buscam a cura física, mental e espiritual. Por toda a humanidade sofredora, pelos idosos, asilos, casas de repouso, pelas crianças, escolas, creches e orfanatos. Pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, por aqueles que não têm um abrigo ou alimento na mesa. Pelos dependentes químicos, pelos espíritos em sofrimento no umbral, nas trevas, pelos suicidas. Vibremos por nossos lares, nossas famílias e por nós mesmos, como servidores do Cristo. E intensificando essa luz de vibração e de amor, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.